Que Deus e todos os santos olhem pela nossa humanidade, pois esse presidente só pode ser sem sanidade. Fala que é atleta, a gente sabe a modalidade, você é expert em salto longe da realidade. Manda a galera ir pra rua que tudo não possa de um histeria, assassino, responsável pela morte em massa da zona sua até a periferia. Os favelados se preocupam, nós não tá pra brincadeira, mas como lavar as mãos se às vezes não tem nem água na torneira? E tu só se preocupa com a saúde quando é pra fugir do debate. Talvez a gente já tivesse saído dessa se tivéssemos um presidente de verdade, fique em casa, não escuta esse imbecil, a situação não tá estável. E aceite, Bolsonaro é genocida, incompetente e responsável. O nome é de Messias, mas as atitudes é do cão. Tu veio pra matar, roubar e destruir essa nação, mas a culpa não é só do fascista, é daqueles que vestiram verde e amarelo e tiram a braba de racista. Agora imaginem, quando o coronavírus chegar na zona rural e no mangue, vai ser uma desgraça e tuas mãos, Bolsonaro, vão tá sujas de sangue.